A tesoura! Cendóia! Vamos fazer o barulho da abelha. Dá sua mãozinha, vem cá. Vem cá, levanta. Olha o motorzinho que tem aqui na tia. Cadê o motorzinho do Biel? Põe a mãozinha aqui. Isso, então. Tesoura! Tesoura! Tomate! Putate! Putate! Olha aqui! Tomate! Putate! Tigre! Eu gosto de lavar a mão. Isso aqui é para lavar a mão. Torneira! Torneira! Isso! Olha, gatinho, ficou dentro da bola. Tá até lá da bola, tia! Tá até lá da bola, tia! Tchau!